Próximo, Giovanni Bonfatti. Boa noite, Chico. Aqui é o Giovanni de Ponte Nova, Minas Gerais. Chico, você recomenda o uso de correr dentada em motos? De baixa cilindrada, alta cilindrada? Você sabe a durabilidade desse kit? Você sabe a marca mais recomendada, Chico? Boa noite, Chico. Fica com Deus. Olha, eu não tenho nada contra em fazer a mudança de corrente para correia. Há alguns anos, eu pensei em colocar uma correia no cajivão, mas já tem muito tempo. E eu lembro que na época, quando eu fiz essa cotação, não estava valendo a pena. Não valia a pena mesmo. Ficava muito fora, muito caro. E hoje não mudou muito, porque esses kits são importados. Talvez tenha algum que seja fabricado aqui, mas as correias, eu acho que não. As correias são importadas. Então o kit acaba ficando muito caro. Eu não tenho nada contra. Absolutamente nada contra você colocar um kit de correia. Até porque a manutenção é baixíssima, quase zero. Eu tenho uma moto com correia, que é a Harley. Então você não tem barulho, é silencioso. E você tem uma manutenção mínima. Mínima. Que é você esticar. E em alguns casos, alguns dizem que tem uma espécie de... Como é que é? Um hidratante, né? Você passa um hidratantezinho na correia de tempos em tempos. Não precisa passar toda hora. Pega uma pastazinha para hidratar. E você passa lá um pouquinho de nada. E aí você passa só para hidratar a correia. Alguns dizem que não precisa. Outros dizem que é bom. Então tem que pesquisar. Isso é geralmente o pessoal de Harley que faz isso, tá? O pessoal que faz manutenção em Harley. Usa uma pasta, que agora eu não vou saber dizer qual a propriedade da pasta. Mas é uma pasta que... Eu acho que a base de água não tem nenhum tipo de componente que possa degradar a borracha e os componentes da correia. Então é tudo base de água. E você vai lá e lubrifica, hidrata na realidade a correia. Mas tem gente que nem isso faz. Então, em relação à correia em si, eu acho massa. Mas a aplicação dessas motocicletas de correia com transmissão a correia é uma aplicação rodoviária ou urbana. Mas urbana que não tenha terra, que não tenha chão batido. Se você mora numa região, uma região urbana, mas que tenha terra, chão batido, não recomendo, tá? Porque esses detritos vão estar... vai ferrar lá a tua correia. Isso eu estou dizendo em constância. Mas é um uso rodoviário. Não é para você usar em chão de terra batida. Não é. Então, marca, eu não recomendo nenhuma que eu não conheça. Então, como eu não conheço profundamente, não sei dizer. Se eu estivesse testando na minha moto, na Vestron, por exemplo. Se eu tivesse o patrocínio... Eu vou dar exemplo, tá? Se eu tivesse o patrocínio de alguma marca dessas, que eu achasse, que eu fizesse a pesquisa, fosse confiável, eu... não duvidem, eu colocaria na Vestron. Colocaria na Vestron para fazer teste mesmo, para rodar. E eu diria para vocês, ó, show de bola, vale a pena, não vale. Mas, por enquanto, eu não tenho nenhum teste, não fiz nenhuma avaliação para poder dizer se é durável, se a marca tal é durável, se a marca X ou Y é boa ou não. Então, eu não posso dizer isso, tá bom? Mas eu não tenho problema nenhum com a mudança, né? Essa migração de kit de corrente para a correia. Mas, lembrando, só para aplicação em rodovia, tá certo? Tem suas vantagens. Muitas vantagens. Muitas vantagens.